Se o médico acaba de receitar o Monjaro, propõe ter algumas perguntas sobre remédio pacuzé e moqui que o tratamento injetável está a funcionar. Monjaro é um novo tipo de medicamento injetável sem insulina para tratamento de diabetes tipo 12. Enquanto outros medicamentos injetáveis para diabetes se ativa só via do GLP-1, Monjaro se ativa também via do GIP. Todos os dois via se ativa o organismo para liberta-se da própria insulina. Também esta reduz a ânsia de comer e enviando sinais para o cérebro que te indica que está cheio. Por esse motivo, pacientes que tomam Monjaro, às vezes, podem perder peso. Devido a esse modo de funcionamento, algumas pessoas se experimentam efeitos de trás como náusea. Por isso que o médico começa com dose mais baixa e aumenta gradualmente. Monjaro pode ser muito eficaz para pacientes com diabetes, especialmente aqueles que lutam com problemas de peso. E bem hoje eu mostro que aplica a injeção. Monjaro é uma injeção administrada uma vez por semana. A caixa de caneta pode ser conservada no frigorífico, mas nunca congelada. Se a refrigeração for possível por qualquer motivo, a caneta pode ser mantida na temperatura ambiente até 21 dias. No dia de injeção, retire a caneta de frigorífico por 30 minutos de antecedência. O caneta Monjaro, a boa nuvem vitamina se hoje é um agulho trobeça. Ao que estiver pronto, basta botar a tampa cinzenta e coloque a caneta na pele, de barriga ou de coxa, evitando cicatrizes, erupções botâneas ou umbigo. Recomendado escolhe um lugar de injeção diferente de cada vez que eu injeto. Roda aquela parte superior de caneta para desbloquear e, em seguida, carca no botão roxo até a boa ouve um clique. Continua com a carca no botão roxo até a boa ouve para o segundo clique. Depois de botar com o segundo clique, pode retirar a caneta. Botou outro depois no âmbulo cinzento que te indica na injeção já está concluída. Certifica que vou botar a caneta usada no recipiente de objetos cortantes, tem certeza que vou botar a caneta usada num recipiente para objetos cortantes, não na lixo ou na reciclagem. É que lá, se por acaso vos esquecesse de tomar alguma dose, toma logo e vos lembra. Mas, se tiver passado mais de três dias, ou 72 horas, espera-te a próxima dose programada. Se tiver alguma pergunta de sinal sobre como utilizar a caneta de injeção, pergunta para o médico antes de tomar a próxima dose.